Tá bom. Aí, ó. Cremãozinho. Só secar no fogo. Secar no fogo? Tá duro? Cuida pra não passar lá da ponta. Aí. Deu, 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 deu. Salve! Que cachorro? Só agradecer a vocês, né? É nóis, não faz? Deixar a nossa comunidade mais... Tá fechada, né? Colorida aí. Dá uma vida. Salve, salve, rapaziada. Acabamos de chegar aqui no Morro da Mariquinha. Junto com meu mano parte. Salve, salve. Estamos subindo aqui, vamos pintar. Fazer um movimento aí. E é isso. Como é que pode isso, né? Coisa mais linda, meu parceiro. Bom dia pra nós. Florianópolis, salve, salve. Aí, ó, rapaziada. Já lacramos tudo aqui de azul. Logo menos vamos voltar, vamos almoçar agora. Voltar pra fazer mais uma de mão. E ele vai fazer o parte aqui. Um personagem, uma letra. Eu vou fazer uma letra ali e... Talvez um personagem ou encaixar de outra forma ali com o portão que tem. Aí, agora é o momento de escolher as tintas. Um preto e um branco pra cada uma. E são 12 latas, então tenho mais 10 cores agora pra escolher. Aí, ó, rapaziada. Já escolhi as cores. Peguei uns tons de violeta, tela e magenta. Um blackberry aqui. Vou fazer isso aqui e as letras. Como o fundo é azul. Peguei alguns azuis pra brincar junto com o fundo. E o ornamento tá do mesmo jeito. Aí, já tem o rascunho que eu fiz uns dias atrás. Olha só que coisa mais linda. Nossa! Gente, tô cansado já de subir, né? Bora, gente! Eles vai, né? Vou entrar uma setinha aí. Eu fiz isso aí. Agora é desenvolver um pouco mais aqui do EOS que não tá a estrutura feita. As setas e o 12. O R e o K já consegui pegar o espaço deles. Olha aí. Os traços já estão desenvolvidos. Fiz o R aqui mais grandão. Vamos brisar nesses tons aqui de violeta. E... É isso. Black... Não, esse é o Dark Blue. Blackberry. Isso mesmo. Aí, vou começar o preenchimento. Vou fazer os traços de baixo, nas partes de baixo. No caso, mais escuros. E vai clareando pro centro. Posso ali ver se ficou uma régua minha aqui dentro aqui? Uma régua de madeira? Uma rua, um batteries em pesquisas e meus bilhões em moradia. Então, será ali que o realidade dá prazer nossa? Vamos lá. Para você, por quê normalidade, vielenти? Entãoано com Foto é uma B2. Uma bola de madeira com Foto para ir ao órgão do Sol. Nosso predators muitoElas comReduz, Adonde com Foto na Barça? Vamos lá. Oi? Boa, é, com o escuro em cima do claro, né, melhor parada, nossa, olha isso, cara, que coisa linda, a Articans é tão boa, né, mano, é o gringo, é, não, gringo não, eu acho que o cara do Articans podia investir mais em deixar a lata mais bonita, tá ligado? É, a lata bem genérica mesmo também, né, assim, cara, ele investiu em usar e risco, tá vendo assim. Aí, tamo no preenchimento, fiquei surpreso que deu pra fazer tudo isso já com uma lata, agora, só que eu entrei pra segunda, e no caso vai sobrar bastante pra recorte depois ainda. Bom, boa tarde, muito obrigado. E aí, o preenchimento já tá bem lacrado, minha sombra tá fazendo um pouquinho melhor, já tem a base toda dela, agora eu vou fazer com violeta um pouco mais claro e vou ofuscar pra cima desse, e depois ainda fazer as caixas, né, com 3D, faço pra cá, pra cá, começa a direção, é, é isso aí, começar a dar volume. Não, mas tava ali no desenvolvimento, né? Não, mas tá lá. Não, mas tá ligado. E aí, rapaziada, eu vou trabalhando o degradê aqui juntando tudo, ainda tenho essa parte pra fazer, esse violeta aqui vai acabar agassando um pouquinho mais porque é o claro no claro e é isso aí, logo já volto com a letra finalizada e vou preencher esses buracos aqui também com outros tons que estão ali atrás. Bora fazer essas partes de dentro da letra com telemagenta. E aí E aí E aí E aí Alô. Mas eu peguei, peguei todas. Coisa linda, né? Arte cansa ainda. Que demais, gente. Nossa, bacinho, hein? Gosto dessas cores demais. Rosinha, roxa, brilhante. Então. E esse aqui o que é? Tipo, é uma pegada diferente, né? Esse que eu tô fazendo agora aqui, ó. Rosa. Essa brisa. Ah, isso é rosa? Rosa chiclete. Ah, tá. Rosão chiclete. Fazer aqui. É isso. Aí eu vou preencher aqui em volta primeiro, partir. Fazer que nem a gente fez antes. Daí você faz só dentro. Já tá, é... Aham. Ó, aí você viu que quando você esfumaçou muito de longe, ele acaba indo pra fora. A gente tem que ficar só dentro desse retângulo. Tá, tipo aqui? É. Aí. Vai um pouco mais perto. E vai ofuscando de leve, devagar. Isso, pode ir um pouquinho mais perto. Cuida pra não passar lá da ponta. Aí. Deu, 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 deu. Aí, ó. Aqui, só passou um pouquinho, mas se você olhar eu consigo recortar perfeitamente. Mas, ó, viu? Tá bem preenchidinho. Só aqui, ficou um pouco clarinho. Já foi muito bem. Mas a parada é ir com mais calminho, assim, sabe? Porque não vai escorrer tão rápido. Só se você tiver muito de perto. Vamos ver se tem mais um. Isso, um pouco de perto. Sem muito longe, nem muito perto. Aí. Um pouquinho mais devagar, aí. Ó. Perfeito. Parou na hora certa. Não fuscou nada pra fora. Tá profissional já, cara? Hã? É isso aí? Ela tá com mais de cima. Ela apaga, mas tá filmando ainda. Tá. Quer mandar um salve aí pros teus amigos? Tô desenvolvendo a caixa aqui da sombra. Já ganhei um pouquinho de ajuda do Emerson pra fazer. E agora tô fazendo mais um pouquinho. É, eu acho que os dois aí, ó, estão concorrentes. Os dois também são bonitos. Obrigado. E agora estamos pintando. Todo processo. Faz quanto tempo que você tá pintando? Desde hoje de manhã. Vamos ter que pegar o... Ó, tá bonito. Tá. Obrigado pela ajuda. Tchau. Valeu, tchau, Emerson. É nóis. Da hora, né? Ele se colocou. Olha aí, rapaziada. O solzinho já foi. Embora, ou quase embora, na real. Vamos ver. Já foi embora. Olha, tá bonitaço ainda aqui a vista. Finalizando o dia, junto com o Mano Party. Tá fazendo o persona aí, logo vai meter a letra do lado. Na descida. E é isso aí. Valeu, mano. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, meu velho. Boa noite. Salve, salve. Bom dia pra nós. Chegamos aqui de novo no Morro da Mariquinha. Tomando café. E vamos começar a desenvolver mais aí das letras. Hoje dá pra ver melhor o contraste, pelo menos na câmera dá pra ver. Do azul aqui pro roxo. E aí se falta fazer a sombra ali em cima. E tô pensando em não fazer contorno. Aí eu vou continuar a fazer essa sombra. O que é que eu vou pegar a sua guitarra? O que é que eu vou pegar a sua guitarra? Eu vou passar agora de embaixo. Ele vai fazer a minha filha E aí, se quiser eu faço a minha filha Eu só não sei Tem um balde lá na rua Que eu não conheço É um bom balde E um balde E uma caixa aqui Eu vim dois por um Só agraçar Sai daqui, Bás? Não, não sei se é outra Eu não conheci essa semana Mas eu não conheci É, eu te amei É, eu te amei Se eu te amei ou se eu comentei alguma foto Que eu achei que não É Aí agora eu vou escurecer um pouquinho Com o preto Eu vou fazer diferente Vou escurecer de frente pra trás A luz vai estar vindo na caixa por trás Aí já tá um pouco mais desenvolvido o trampinho Joguei algumas Mais em alguns lugares Aqui O azul mais claro O preto Depois eu vou jogar o azul mais clarinho ainda Mas agora eu vou mostrar o processo nessa parte aqui Tô com tudo separado aqui O violeta de dentro O tom do degradê de cima O tom do degradê de baixo O azul mais claro de brilho da sombra A base médio da sombra E o escuro Vai dividindo Vai dividindo Uma praia degraçadinha E aí É Que tá dando Ó Recortezinho O recorte não é o do brilhinho Não, não Não, não Não, não É Até Esse aí agora já tem o tom mais clarinho, iluminando as letrinhas, a sombra tá um pouco na frente aqui, agora aqui dá pra ver um pouco melhor, tá com bastante movimento já, eu vou jogar agora com um branco. Aí agora eu vou chegar com esse rosinha aqui, vou experimentar na letra ver como fica, pra usar de brilho. Tava quente mano, porra teve uma hora mesmo que tava bem quente. Tá ligado? Não agrada nem o ritmo nem a poesia da parada. Tá ligado? Não. Ainda não sei não. Eu conheci que o movimento tá legal. Aí fiz uma filha manecinha, mulher manecinha, plantei bandeira, fiquei na sala. Pode crer, é da hora mano. Vai te falar que eu sinto saudade de viajar, olha. Eu consigo dar um pulo assim por Santa Catarina. Mas eu sou na outra, eu tô com 27, tá ligado? Ah, então. Começar a pintar com 12 anos. Bem demais. Essa vivência aí é foda. 2012, 2010, 2011, 2012, 2013. Saúde pra nós, meu parceiro. Saúde. Batatinha, hamburguinho. Saúde. 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 Aí, mais um dia, mano, o Parti já tá lançando fundo. Eu vou começar a desenvolver o meu fundo agora. vou fazer uma parada mais equilibrada assim, valeu meu parceiro Então tá, demorou, demorou, é nóis, valeu parça Já fecha a composição, agora é questão de jogar alguns tons pra dar mais volume nos fogos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jogar algum mais clarinho agora. Outra pegada, né, de amarelo, não é real, mas vamos ver se vai funcionar. É isso aí, então. Vou fazer esse efeito aqui do fogo em tudo e carregar nele. Dá um pouco mais de volume aqui na letra e já mostro aí novamente. Trabalhando com o vermelhão de mais escuro, aí vai com o degradê com laranja, vai suavizando, né. Agora sai mais limpo o traço, eu consigo só dar uma fuscadinha de leve aqui pro brilho não ficar tão forte. E já dá mais volume pra todo esse fogo. Que tá como o único elemento de fundo, né, como não tem contorno também. Esse aqui tá dando mais informação, né, em conjunto com a letra. Se não, representando o Blumenau, né, como é que é. Tem que ser, né. Tá dando assim, ó, aí pinta aí, segura assim, ó, isso, aí você faz como é fácil. Vai pintar a mão do teu amigo aí. Calma. Aí, isso não fica muito no lugar, senão ela vai ficar muito molhada. A pipa vai ficar pesada, irmão. Só secar com o fogo. Secar no fogo? Tá doido? Ó, adenço, adenço. Virou uma pesadela? Intoxicando. Aí, deixa eu dar uma caprichadinha ali no final. Pinta atrás agora, pinta atrás. É, deixa só lado, senão vai ficar muito pesada. Qualidade, meu pássaro. Desarca ela, desarca ela pra uma rancada. Ainda decidindo aonde precisa de alguma coisa a mais. Eu já gosto bastante como tá desenvolvido. Opa! Mas ainda falta alguma coisa. Dá uma analisada agora, pensar um pouco e já vou me resolver. Fazer um branquinho de leve, só pra dar um toque em alguns lugares. Aqui assim, ó. Bem de leve. É sempre bom ter o extremo, né, do preto e o extremo do branco. Muito louco. Logo o Persona aí, estourando as letras. Isso mesmo. Aí, ó. Eita! Quase foi. É isso. Assinadinho ali já. Só passar resina agora. E foi, tirar umas fotos. Fechou. Tá bom, obrigado. Obrigado. Parece que tá manchando tudo, ó. Joguei um monte. É isso mesmo, a chuva tá vindo daquele jeito já. Acho que eu vou até pegar o rolinho pra passar mais uma vez em cima ali, pra dar uma secadinha. Porque se não tem uns pingos aí que vai me complicar, talvez. E aí, esse aqui, que bovinho que apareceu, tava no murinho aqui. Foi todo faceiro quando comecei a fazer carinho, ó. E é isso aí, rapaziada. Mano, o Part acabou agora também. Vou mostrar aqui a junção entre os fundos. Trampinho muito louco do Mano, o Part. Debochado aqui, ó. Personinha daquele jeito. Chamando. Blumenau no mapa, né, meu parça? Como é que nós vem, né? Sei. E aí? Ô, meu jovem. Que cachorro? E aí? Só agradecer a vocês, né, Jato? É nóis, não faz? Deixar a nossa comunidade uma... Uma fechada, né, colorida aí. Dá uma vida. Top. É nóis, mano. Nem, nem, nem tem nem palavras. Pô, imagina, é nóis. Muito mais pra acontecer, hein? Muito mais, muito mais. Isso mesmo, só o começo. Vamos longe. Tá tudo. Tinta pra todo lado. É nóis, rapaziada. Satisfação mesmo. Quem acompanhou aí o vídeo. E vamos pro próximo, né? Hei, vai segurando. Personinha concluído. Mil graus, sem palavras. Golaço. Só artilheiro. E aqui as letras. Monstra, sem massagem. É, os guris não tem jeito. Daí que o mano resque como, né? Vem daquele jeito, né? Outro, sem terapia. Nossa, ficou pesadíssimo. Vixi. Flow usado, né? Dona, eu vou começar a achar o bico sozinho aqui. Já tô com o dedo. É, tô com o dedo. Saúde, meu amigo. Saúde, meu amigo. Saúde, meu amigo. Gimmy. Muito louco. Isso que é importante.